Bom gente, Sumer ganha uma nova opção de academia. Vamos ver na reportagem. Um novo espaço para a prática de exercícios físicos. A academia Science Fit é o mais novo empreendimento do Eduardo, que fala como você pode desfrutar dos exercícios que ela oferece. Você vem até a academia, procura aqui na nossa recepção, e a matrícula está custando 55 reais, a mensalidade 45, e temos vários planos e convênios, principalmente com o nosso parceiro, o Plano São Lázaro também, que ele tem um desconto especial também. Temos outros parceiros, que também contamos com eles, e não deixe de vir. Você conhecer o pequeno, mesmo sendo o menor, mas é um espaço que pode dar muito mais resultado nos treinos e com o nosso corpo de profissionais, vai poder auxiliar todos, tanto no processo de ganho, perca, ou apenas de bem-estar. E a gente futuramente está disponibilizando um treino, uma aula grátis também, que vamos disponibilizar para as pessoas conhecerem como é feito todo o processo de treinamento. Em uma rua histórica na cidade de Sumé, um local para exercícios físicos, a academia Science Fit proporciona melhorias para a saúde física, com uma estrutura impecável. A academia hoje, a gente é um espaço menor, mas que conta com equipamentos que foram adquiridos recentemente, e que conta com todas as especificações que o nosso responsável técnico optou. Aqui a gente conta hoje com um conjunto, uma variedade muito grande de equipamentos, equipamentos de ponta, que são muito bons. Então, assim, a gente está aqui no papel, a gente tem o papel aqui de ensinar para as pessoas, aqueles leigos que nunca treinaram a musculação de fato. É lógico, um exercício, se você vai utilizar um exercício de uma academia, ter um acompanhamento hoje de um profissional é muito importante, sabe? Então, nós professores, estagiários, estamos aqui realmente para poder ensinar para as pessoas, passar para as pessoas de um modo correto para que não venham se lesionar posteriormente. Lógico, contamos hoje com vários equipamentos que nos promovem uma maior segurança, né? Equipamentos em máquina, equipamentos multiarticulares, monoarticulares ali, que realmente nos ajudam. A academia, além de oferecer novos equipamentos para os exercícios físicos, também oferece outras atividades como a dança. A gente está contando com algumas atividades, que são elas, dança, que é o fit dance com o Alan, estamos contando também com o jump, também com ele, com o Alan, o professor Alan. Temos a parte de musculação, também temos a parte de cardio, para quem procura uma perda maior, perda de peso e condicionamento físico, e também contamos com algumas atividades isoladas, que são o personal trainer. O personal trainer é quando você tem uma disponibilidade maior, e tem um objetivo que queira alcançar um pouco mais rápido, o personal, com o auxílio de um nutricionista, ele vai poder auxiliar e acelerar esse processo. O personal está custando hoje R$ 160,00, já com a mensalidade da academia. A boa estrutura não é apenas de equipamentos e atividades. Os profissionais que prestam serviços, segundo o Eduardo, são bem preparados. A gente está com o Geraldo Neto, que é o responsável técnico, e temos os estagiários, que é tudo de responsabilidade dele. Neto passa todas as especificações, ele é o formato da academia, tem vários cursos específicos de treinamento, que pode auxiliar tanto no ganho, no perco, no condicionamento físico, reabilitação, então ele pode ajudar em várias áreas. O Neto é o professor na academia, ele fala um pouco sobre a musculação e os seus benefícios. Bom, hoje a musculação, eu creio que ela, creio não, tenho certeza que ela é a base para diversos outros esportes, como futsal, futebol, basquete, enfim. A musculação hoje, ela desenvolve um trabalho muito interessante no combate a pessoas com diversas patologias, com diabetes, osteoporose, osteopenia, entre diversos outros. É um aliado, principalmente no emagrecimento ali, que ajuda a manter massa magra, entre outros, e tem vários e vários outros benefícios. melhora a circulação, melhora a pressão alta, para você aí que vive sofrendo de pressão alta, reclamando de diabetes. Enfim, é um aliado, digamos que, essencial para todas as pessoas. Seja desde crianças, a partir de 6, 7 anos, até idosos. Uma excelente opção, não é isso? Parabéns aí aos idealizadores do projeto. A Madeireira Ramos tem tudo o que você precisa em madeira e com uma qualidade diferenciada. A Madeireira Ramos tem tudo o que vocês chamam de